Uma família inteira foi atropelada, então, enquanto conversava na calçada em frente de casa aqui no estado. Quem chega com essa informação é Roberta Cunha. Roberta, a gente quer entender se já se sabe o motivo desse atropelamento. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, pro escola. Um ótimo início de semana pra todos. Olha, ainda não se tem certeza, mas há hipóteses de ter sido um crime proposital, um atropelamento proposital. A imagem da câmera de segurança mostra o momento que a caminhonete invade a calçada e atinge toda uma família ali. As pessoas estavam confraternizando, sentadas na calçada, na madrugada de sábado pra domingo, em frente de casa ali no bairro São Cristóvão, quando esse veículo invade a calçada. Os ocupantes da caminhonete, um casal, estavam participando dessa festa, dessa comemoração, mas, de acordo com as testemunhas, eles não tinham discutido, não tinha havido nenhuma briga ali no local, mas, aparentemente, dentro do veículo, o casal teria discutido, possivelmente por causa de ciúmes, e aí houve esse atropelamento, viu, Ana? A jovem Silvana da Silva Hoffman ficou bastante ferida, gravemente ferida, foi encaminhada pelas pessoas que estavam ali mesmo ao hospital, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. O corpo dela foi velado ontem, em Cascavel. O veículo, essa caminhonete, foi abandonada, foi encontrada abandonada em uma rodovia, na BR-467, bem próximo ao local aí desse atropelamento, mas o casal continua foragido, viu, Ana? Então, a partir de agora, a polícia está em busca desses dois aí, viu? E também investiga o caso, viu, Ana? Que tragédia, Roberta Cunha! Mais uma, né? Mais uma tragédia marcando esse último fim de semana aqui no estado do Paraná. Obrigada pelas informações por enquanto. Pronto.